Música E a gente faz um dia incrível juntas Sim, com certeza A lapidária é sempre impecável Olha esse cavalinho, olha esse cavalinho Que delícia Nós meus treze Ai, que gracinha! Ai, gente, eu já vendo o que que é? Adorei, já vou usar aqui. Por isso que eu já ia entregar a minha cantante a Amanda. Adorei! Ela já vão usar, com certeza. Uma honra nossa estar aqui. Que delícia! Chuta rapidamente, gente, vocês vão conhecer a casa. É maravilhoso aqui. Eles fazem um trabalho único, vocês vão se apaixonar. Já estão com o Power na estrada há algum tempo. E agora, cada vez mais, a gente tá muito feliz. Olha isso, gente. Ai, eu adorei! Que gostoso! Todos os nossos toques a gente pode estar de... Exato! Alamos! Olha só, o dia já... Gente, o dia começa a ser feito, já. Começando a nossa manhã aqui, com o nosso primeiro Power Talk de Wellness. E quero agradecer ao nosso parceiro, a Bodytech. A gente que é 100% de saúde, que tá nesse momento da importância das pausas, pra equilibrar todos os pratinhos nesse dia tão especial. Importância da Bodytech estar com a gente, não só aqui em São Paulo, mas como na estrada. Então, vocês vão ver muitas, muitas informações com grandes profissionais de mercado, trazendo aqui o que fazer pras pausas necessárias, da importância de dentro pra fora, tanto na empresa, no nosso dia a dia, trazendo muito equilíbrio emocional e trazendo muita saúde. Vem com a gente que tá imperdível! Obrigada! Bora! Muita sorte pra gente, muita sorte! O nosso primeiro de Wellness! Eu sou a Sheila! Prazer! Que bem-vinda! A gente vai ficar aqui um pouquinho e daí sobe, pra começar! Estamos muito animadas, vai ser muito especial, vários convidados maravilhosos. Vem com a gente! Bora! Gente, invadi aqui o camarim dos nossos palestrantes pra mostrar pra vocês esse kit especial que a Braia preparou pra cada um. Olha, gente, vários produtos maravilhosos da nova linha Stages, que a gente ama. A Braia, como sempre com a gente, tanto na estrada quanto nos talks. Música Tudo seria maravilhoso. Que eu não ia ter que lidar com dores, com dificuldades, com questões físicas e emocionais, com frustrações, com dor. E muita gente pensa que a felicidade chega no dia que você estiver ali em cima nesse ponto. Esse movimento tá começando no Brasil, eu tô encabeçando esse movimento pra que mais empresas consigam ter esse departamento de cuidado de pessoas. Então, a gente tá aí com esse desafio no dia a dia. Então, como preparar esse gestor, esse líder do futuro? Música Vou chamar agora duas pessoas que têm grande admiração, que têm uma carreira também brilhante. Tô vendo, tirando foto lá. Rafael Prokem e Cautade. Uma salva de palmas, gente. Primeiro PowerCast, uhul! Primeiro PowerCast ao vivo. Tô muito feliz. Então, tem cortes aqui, vocês que estão ao vivo de casa, assistindo ou de qualquer outro lugar. Fazendo um post do que vocês já estão falando, como que as pessoas conseguem ter uma disciplina, vindo das entrevistas que a gente já teve com atletas, que eles falam que resolve muito a vida, né? Você tá falando de foco, de determinação, de garra, né? Nos momentos ruins. Como que as pessoas conseguem inserir no dia a dia, né? Que eu acredito que, às vezes, não conseguem sair pro almoço, ou chega muito tarde. Nem que seja menos tempo, como você disse, 20 minutos no treino. E a gente não fala só de academia. Ai, Carl, não gosto de academia. Rafa, não quero ficar fechada no lugar. É o que você gosta de fazer. Se você tiver constância e você descobrir alguma coisa que você gosta de fazer, já tá valendo pra você ativar. Oiê, tudo bem? Meu nome é Ana Paula. Hoje eu estou aqui nesse evento maravilhoso com as meninas. É um evento cheio de autoconhecimento, bem-estar, saúde. Tô saindo daqui com muitas coisas, muitas ideias, muitas novidades também. Muitos insights que as meninas colocaram aqui na palestra, né? Então, assim, é algo que é surreal. Gente, que experiência! Vocês não tem ideia do atendimento das meninas aqui, viu? Explica direitinho. Foi um prazer enorme participar desse evento, onde eu pude assistir palestras maravilhosas com os profissionais de excelência. Foi transformador pra minha vida e também pra vida de muitas mulheres. Eu acredito que transformou e mudou muita coisa, não só por fora, mas por dentro de nós. Eu gostaria muito de convidar vocês pra próxima edição, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida também. E vai ser incrível. Às 6 horas da manhã, estar no estúdio é um momento que eu não tenho tempo de pensar e me boicotar. Eu não vou inventar uma reunião, eu não vou passar um nervoso que vai me gerar ali algo que me faça desistir do trem. Então, por enquanto, eu vou assim. Eu queria que todos os meus pacientes fossem até vocês. Manda pra gente! É, exatamente! Eu quero chamar aqui pro palco a Rafa Péria e a Erin Pomposelli. Uma salva de palmas pra ela, gente! E isso é autoconhecimento, gente! É roupa nova, ela é a consequência pra que você possa comprar melhor. Porque se você sabe quem você é, se você sabe da onde você veio e aceita isso e nutre isso, sabe? E não é contra a sua família, não é contra a sua origem. E pega essa, porque isso é a sua verdade. Se você pega isso como a sua verdade, você vai saber brigar enquanto você se conhece. Eu vi de uma filósofa que antigamente eles faziam essa pergunta pra saber quem era cada indivíduo. Como a gente se enxerga? Olhem que legal! Hoje aqui no Lapidare a gente tá recebendo várias pessoas que estão interessadas em melhorar a sua qualidade de vida. E o primeiro Power Talk Wellness foi feito aqui, a pedido e a convite das nossas queridas Bebel e Sheila. Então o Lapidare tem esse intuito, esse propósito, essa missão de elevar o nível da educação do médico através de uma entrega de ensino disruptiva, 360 graus, que vai além das técnicas, mas para os soft skills. O que a gente observou é que na faculdade se ensina as técnicas, e isso tá certo. Mas a gente precisa ir além, enxergar além, entender que o médico hoje, ele precisa ter essa visão 360 graus. Então a gente prevê e privilegia também que o médico entenda de marketing, gestão e empreendedorismo. E tudo que permeia aí as soft skills, que vai elevar ele para que ele seja um médico totalmente diferenciado e de excelência. Então eu agradeço muito a presença de todos aqui, foram palestras incríveis, que eu acredito que agregou muito para cada uma dessas pessoas que estiveram aqui. É um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite, nesse evento maravilhoso. Fala em hábitos alimentares, a gente falou bastante aqui que é muito mais complexo do que simplesmente colocar um alimento rico em nutrientes, em vitaminas, minerais. Meu nome é Joyce Rodrigues, sou CEO do Grupo Meso, e eu tô muito feliz de participar de mais um Power Talks, e agora o conceito totalmente diferenciado, wellness, que faz total sentido quando nós falamos da parte empreendedora. São grandes desafios no mundo empreendedor e um deles que eu citaria é inovação e como você escalar o seu negócio e isso as meninas do Power faz muito bem com todas as marcas. Eu fui convidada para estar aqui e vai ser um grande diferencial a gente debater um tema grandioso que é como inovar e como a gente ter equilíbrio em todos os pontos da nossa vida. Oi, tudo bom? Eu sou o João Mota e hoje eu tô aqui no Power Talk Wellness pra falar um pouquinho sobre educação financeira e o impacto da educação financeira na saúde mental. Vem com a gente e aprende um pouco. O estresse é muito grande, a insônia. E comecei a ver que a partir desse momento a gente começou a ter mais informação com relação a essa questão da ciência quântica, né? Olá, eu sou a Mari Sampaio. Tô aqui, acabei de finalizar minha participação no painel de maternidade e mente saudável. Foi muito legal, fiquei surpresa com como a vibe do evento estava muito legal, então a gente tinha uma luz ali natural que traz um clima super agradável e o papo foi muito, muito bacana. Teve muita conversa boa aqui hoje. Eu tive o prazer de participar desse talk e a gente falou bastante sobre o lugar da mulher como mãe, como gerenciar um pouco a nossa culpa e a nossa responsabilidade no trabalho. Contei alguns relatos pessoais meus com a minha filha e as nossas experiências, que ela já está com 5 anos, então vivemos um pouquinho. Tô super animada pra próxima edição, tomara que tenha, que eu achei a ideia do evento maravilhosa, a proposta muito legal e acho que tem muita coisa boa pra acontecer em mais edições e muito papo legal pra participar e pra falar aqui também. Oi, eu sou Ana Assad, fui convidada como embaixadora do Power Wellness. Foi um evento mais lindo do que eu esperava, um dia lindo de sol, palestrantes incríveis, foi uma palestra que eu fiquei emocionada, encantada. Teve momentos que eu ri, teve momentos que eu chorei, me conectei com pessoas, foi incrível. Bebel e Sheila e doutora Elayne de Padua estão de parabéns por esse evento, mais um com muito sucesso, muito obrigada. O que hoje é prioritário pra mim, sempre eu esqueça que eu seja a prioridade. Eu sou a Elisa, sou CEO da Biogenética. A Biogenética é uma health tech que apresenta soluções em genética. Nada adianta você ter um teste genético na mão e não saber o que fazer com aquelas informações. Então o que a gente oferece é justamente isso, essas conexões. Nós, por esse motivo, estamos aqui nesse evento maravilhoso do Power Talk Wellness, pra justamente construir esse ecossistema de saúde, né? Porque só um teste genético também, sem saber como aplicar, sem saber o que fazer, não adianta nada. Então essa conexão promovida pela Bebel e pela Sheila é simplesmente maravilhosa, porque a gente vai conseguir dar um passo além. Oi, tudo bem? Eu sou a Isabel Hickman. A gente tá aqui há alguns dias já trabalhando no evento, a gente fez a transmissão ao vivo pela plataforma Oceano. Mas falando do evento em si, um dia maravilhoso, muito conteúdo que eu vou levar pra minha vida. Eu que fiz a minha constelação familiar há alguns dias, vi muito desse assunto e muitas outras coisas, né? Porque a gente, pra cuidar aqui do nosso bem-estar, da nossa saúde, é um conjunto de coisas. E é isso que eu vi hoje, um conjunto de coisas a nosso favor. É gente, então foi super legal acompanhar um pouco do processo até chegar aqui no dia do evento com as meninas, né? Elas estavam super animadas, a gente também ficou super animada. Eu sou bem suspeita pra falar porque eu sou estudante de psicologia. Então o tema do evento, saúde e bem-estar, pra mim me pegou muito. Então já tinha palestrantes aqui que eu acompanho o trabalho, foi super legal, foi super interessante, muito enriquecedor. E eu acho que é um assunto muito relevante. Então essa ideia das meninas trazerem, principalmente por acompanharem, além do empreendedorismo, essa necessidade que hoje todo mundo tem de olhar mais pra saúde e pro bem-estar. Eu acho que foi uma ideia genial e eu super amei, super após a gente. Sheila e Bebel estão de parabéns, incrível dia. Oi pessoal, sou Renato Antunes, CEO e fundador da Abraer. Estou aqui hoje no Power Talk como patrocinador e palestrante pra gente bater um papo sobre influência positiva. Olá, essa é a Sheila Santos e a gente finaliza agora com chave de ouro o nosso primeiro Power Realms aqui em São Paulo. Gente, foi maravilhoso, a gente tem muita gratidão por todo mundo que passou, os convidados, os nossos palestrantes. Sério, foi muito especial, foi um dia de muito enriquecimento. Com certeza transformou aí o dia de muita gente. E o nosso também, né Bebel? E o nosso também, e também hoje dia 8 do 8, um dia muito especial, um portal maravilhoso. Então a gente não podia ter escolhido o dia melhor pra fazer. Muita gratidão por todos vocês que participaram. Agora vai ter muito Power na estrada e a gente está ao vivo sempre na plataforma Oceano. Vocês vão estar podendo acompanhar no mundo todo. Agora ao vivo juntinho com a gente nos nossos talks, né Bebel? Não tem desculpa pra falar que não viu o talk, ok? Um beijo! Até a próxima!